Kung Fu Panda foi produzido pela DreamWorks e lançado em 4 de julho de 2008 no Brasil. Acredito que seu sucesso tenha vindo da capacidade de contar uma história de inclusão do diverso, valorizando o potencial da especificidade de cada um, a começar pelo personagem principal, que é um grande panda gordo, que tem como pai um ganso, cujo sonho é tornar-se um grande mestre de Kung Fu. É sobre a capacidade de enxergar o específico como algo único a ser respeitado que iremos discutir hoje neste nosso encontro na Vida Kung Fu. Quando Kung Fu Panda foi lançado, as pessoas estranhavam a minha recomendação de assisti-lo como uma obra séria sobre Kung Fu. Para ilustrar os motivos da minha posição, quero citar algumas cenas, as finais do filme. Obviamente, sem a intenção de dar spoilers a você. Uma dessas passagens é a do Pergaminho do Dragão, cujo acesso é exclusivo do Dragão Guerreiro. Acredita-se que o seu conteúdo é a chave para o desenvolvimento de um poder inigualável. Depois de uma busca insana ao Pergaminho do Dragão, o leopardo Tai Lung, o opositor de Po, nosso querido panda gigante, finalmente tem sua posse. Mas, ao acessar o seu conteúdo, descobre que o poder está em nós mesmos. Moral da história, sempre achamos que os grandes segredos são inalcançáveis. Mas, no Kung Fu, eles estão dentro de nós. Outra passagem memorável é quando o Tai Lung recusa-se a entender como que um grande panda gordo pode derrotá-lo, e Po diz a ele que ele, Po, não é um grande panda gordo. Ele é o grande panda gordo. A definição do artigo indica que ele aceitou a sua particularidade e não mais irá se deixar levar pelas convenções sociais ou o que os outros pensam. Sim, um grande panda gordo pode ser um grande guerreiro. E o grande panda gordo pode ser o dragão guerreiro, sem dúvida alguma. Dentro do mundo das artes marciais, chamado de Moula em cantonês ou Wulin em mandarim, há uma crença que existem golpes indefensáveis chamados em cantonês de Jitiu ou em Chei Chau em mandarim. O filme Kung Fu Panda faz uma referência a essa crença ao mencionar a técnica de dedo Wuxi, conforme a versão brasileira. Wuxi foi o mestre que supostamente desenvolveu essa técnica, e Shifu, o mestre tanto de Po como de Tai Lung, era detentor desse conhecimento, mas nunca havia ensinado a ninguém. Porém, Po entendeu, através do pergaminho do dragão e de sua experiência na jornada do Kung Fu, que o Kung Fu não pode ser ensinado. E somente através da dedicação inteligente é possível acessar um dispositivo de combate simbólico que compõe um determinado sistema de Kung Fu. E você, já assistiu Kung Fu Panda sobre a perspectiva Kung Fu? Quero convidá-lo a fazê-lo. Comente aqui as suas observações desta animação. Elas são muitas. Uma verdadeira aula de Kung Fu. Por fim, quero agradecer Paulo Cantagnetti por sua sugestão para esse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.